Olá meus colegas, aqui é Fábio Micheletti. Segue mais uma dica clínica hoje. Vamos continuar falando sobre a desoclusão ou Bite Turbo. Então esse vídeo seria a segunda dica para fazer um bom Bite Turbo. Para não causar problemas nós temos que evitar alguns detalhes para fazer um bom Bite Turbo e ele se tornar eficiente. Então nós temos que evitar dentes com problemas. Primeiro, dente com endodontia. Você vai evitar esse dente, ou seja, se você colocar o ionômero de vidro ou a resina nesse dente, ele vai estar sujeito a maior trauma. Ele está com contato prematuro. Então nós vamos evitar os dentes endodônticos com tratamento de canal. Essa é a primeira dica. Segunda dica, evitar o incisivo lateral ao fazer o Bite Turbo na região anterior, porque é um dente que tem raízes menores. Então vamos fazer nos incisivos centrais. Terceira grande dica, dentes com comprometimento incisivo periodontal. Evitar esses dentes, principalmente se esses dentes forem os incisivos inferiores. São dentes com raízes menores, tendo problema periodontal poderia agravar essa alteração, essa doença. Eu gosto muito de toda a mordida cruzada anterior fazer um levante, fazer a desoclusão ou o Bite Turbo nos incisivos inferiores com uma rampa, como se fosse um plano inclinado. Salvo se esses incisivos têm algum problema periodontal. Aí eu faço meu Bite Turbo na região posterior, tanto superior como inferior. O quinto passo, a quinta dica, evitar os dentes que você quer que movimentem. Por exemplo, um dente que está com mordida cruzada, você quer que esse dente movimente. Você vai evitar fazer o levante ou o Bite Turbo nesse dente, porque você quer liberá-lo de qualquer carga para que o efeito de arco mecânica de auto ligado ou não. Eu gosto do auto ligado passivo, juntamente com arco e juntamente com elásticos, possa fazer essa mecânica com mais natureza, com mais tranquilidade e uma força mais leve. Ok? Grande abraço, siga as próximas dicas.